Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo vai ser bem direto, não vai ter introdução, vai ter nada Justamente porque tem muita gente me perguntando sobre a questão da loja virtual Se você não sabe, a gente cria a loja virtual de graça A gente monta a sua loja virtual sem cobrar nada Só que tem muita gente que fica perguntando Rafael, a loja virtual já vem com produto? Rafael, a loja virtual já vem com os fornecedores tudo pronto? Pessoal, eu vejo no mercado hoje em dia que tem muita gente vendendo loja virtual com os produtos Por exemplo, tem gente que está vendendo loja A gente monta a sua loja virtual, a gente vende a loja virtual para você Já com 60 produtos e já com fornecedor Pessoal, não caiam nesse golpe Não caia nisso Por quê? Vamos raciocinar Imagina que essa pessoa venda 5 mil lojas virtuais E não é difícil, tá gente? Não é difícil vender 5 mil lojas Vamos supor que ela venda 5 mil lojas virtuais Todas com o mesmo produto Ou seja, vai competir no mercado com 5 mil pessoas Ou seja, é uma coisa meio ilógica E eu falo para todo mundo, gente Não adianta Você quer ganhar dinheiro com dropshipping Ou com qualquer coisa no marketing digital Você tem que entender o processo O que é entender o processo? Entender como funciona A partir do momento que você entende como que as coisas funcionam Você vai minerar um produto Você vai bater o olho no produto Você vai saber já se aquele produto vai vender E você já vai saber até como que você vai fazer para divulgar aquele produto As coisas se tornam muito mais fáceis Quando você aprende o processo Eu peguei aqui no Mindmaster Um sketch aqui Que está bem rápido Só para me explicar um pouco para vocês Sobre a questão do dropshipping Eu vou pular esse primeiro aqui O que é o dropshipping Porque eu acho que todo mundo já sabe Dropshipping é você ter uma loja virtual Que você não precisa de estoque Você trabalha com o estoque do seu fornecedor Então você pega o catálogo lá do seu fornecedor Você coloca os produtos dele na sua loja Coloca uma margem de lucro que você vai ter em cima Vendeu o produto Você vai no fornecedor Você compra o produto lá pelo valor menor E ele vai enviar o produto direto para a casa do seu cliente Dessa forma você não precisa de ter estoque E você fica só com o seu lucro Seu trabalho praticamente é divulgar Eu até dou um exemplo aqui É como se fosse aquela tia que vende Avon Que ela te mostra que tem aqui a revistinha Você marca na revista o que você quer Ela faz o pedido para Avon Avon e Avon entrega para você É praticamente isso Tá bom? Então isso que é dropshipping Como deve ser uma loja virtual de dropshipping Ela deve ser rápida Leal de agradável Foto de alta resolução Informações claras E canais de comunicação à vista dos seus clientes É por isso que a gente já monta a loja de graça para você Se você quer a tua loja O link está aqui na descrição Faz o cadastrozinho Vai ter um vídeo Que vai te dizer o passo a passo Como que você faz para ter uma loja montada pela minha equipe de graça E por que a gente faz isso? Que é para reduzir, encurtar essa etapa aqui Para você se preocupar Só com como funciona o processo E como que faz para vender Tá bom? Você não precisa de ficar quebrando a cabeça De ficar configurando loja e tudo mais Então por isso que a gente faz a loja virtual de graça Quais plataformas para você ter uma loja de dropshipping? Todas elas são boas, tá? Todas elas são boas Tem Atray, Nuvenshop, Shopify, Cartpanda, loja integrada, WordPress Tem uma pancada Para mim A melhor de todas é WordPress Porque você tem muito mais liberdade Você tem liberdade para você mexer na sua loja inteira Trocar o layout quando você quiser Colocar plugin novo Colocar várias táticas de venda que você pode integrar na sua loja Tá bom? Então WordPress Sem dúvida nenhuma E fora que Você vai pagar a hospedagem do seu WordPress Acabou Você paga um ano lá Sai a R$11,00 por ano Você tem uma loja que você pode fazer o que você Mexer o que você quiser com ela As outras Você vai ter Tem muita gente que pega uma Shopify da vida E não consegue terminar de configurar ela Tá bom? E ela é cara Ela paga R$74,00 por mês Por mês Porque ela é em dólar Tá? Enfim Eu prefiro o WordPress E as lojas As lojas que a gente monta É tudo no WordPress Tá? Sistema de pagamento Para você começar Pai que segundo Mercado Pago Para você começar Tem que ser com essas duas Tá bom? Porque é muito mais fácil De você já abrir um cadastro nela E começar a vender Que você consegue receber em 24 horas Já o seu pagamento Dessa forma Você pode trabalhar com o dinheiro Do cliente E como achar os produtos Que vende muito Tem o Google Trends Você pode fazer pesquisas Tem o TikTok Você pode buscar Amazon Finds AliExpress Comprei na Shopee Que vai aparecer um monte de vídeo Lá de pessoas Mostrando produtos Você viu um produto lá no TikTok Que tem 2 milhões de visualizações Cara, esse produto é um produto muito bom Porque se tem 2 milhões de pessoas Que parou para assistir esse produto É porque esse produto é muito bom Tem o mercado livre Na ferramenta de tendências A gente trabalha muito com sazonalidade Então, por exemplo, Natal Dia dos Namorados Dia dos Pais Dia das Crianças Copa do Mundo Você tem que pegar esses ganchos Que aí você Por exemplo Vamos supor que você pegue uma loja Uma loja virtual E essa loja virtual Que você comprou Já tem todos os produtos Como é que você vai trabalhar Com sazonalidade com esses produtos Por exemplo Dia das Crianças Você vai ficar travado Por quê? Porque você não entendeu Como é que é o processo De mineração De nada Tá bom? E produtos nostálgicos Também vende muito Tá? Que nem, por exemplo Camiseta antiga Tem muita gente Que gosta daquela banda de rock antiga Tem muita gente Que gosta de, por exemplo Videogame antigo Atari Super Nintendo E o cara que gosta dessas coisas Ele paga qualquer preço Por aquilo Tá? E tem muito fornecedor Ele tem muito fornecedor Desse tipo de produto Tá bom? Então, gente Isso aqui é só uma ponta Da iceberg Que eu estou falando pra vocês O que eu quero dizer pra vocês É o seguinte Entendam como é que funciona O processo de tudo Não pensem Que trabalhar na internet Tanto com dropship Máquina digital Ou qualquer outra coisa É um botão Que você aperta E vai cair ali Dinheiro A torta é direita Não é assim que funciona Entenda Vou trabalhar com dropship? Então tá bom Tem fases Primeira fase Montar sua loja Montar sua loja Da maneira correta Um layout correto Certo Bonita Rápida Com tudo Tudo que a gente falou aqui Ó Tá vendo? Rápida L layout agradável Foto de alta resolução Informações claras Pro seu cliente Não ficar com o pé atrás De comprar com você Canais de comunicação à vista Aquele botãozinho Ali do WhatsApp Contato Fale conosco O cara sentiu uma segurança Próximo No caso A gente não colocou aqui Uma questão de mineração Como que você vai minerar E achar bons produtos Pra vender na sua loja O porquê que você vai trabalhar Com aquele produto Porquê que você vai trabalhar Com aquele produto Nessa época Cara Você tem que entender Tudo isso Próximo processo Colocar esses produtos Na sua loja Depois Tráfego Tá E Eu vou até abrir aqui O YouTube Porque a gente tem aqui Eu tenho aqui No meu canal do YouTube Várias lives De mais de uma hora Explicando Tudo isso Que eu tô falando Pra vocês Passo a passo Tá Eu tenho várias lives Aqui Eu vou abrir aqui No meu canal Pra mostrar pra vocês Ó Todas essas lives Essa live aqui A gente fala só Sobre dropshipping E marketplace Essa live aqui A gente fala Sobre loja virtual Essa live aqui A gente fala Sobre Anúncio Como que você vai anunciar Os seus produtos De forma orgânica Sem mexer com anúncios Eu explico O espaço Fora que eu tenho Uma centena de vídeos Aqui ó Com fornecedores Tá Por que que a gente faz isso Você vê que eu coloco Muito vídeo com fornecedor Mas eu coloco muito Explicando Como que funciona O processo Ferramentas Porque você tem que entender O que você tá fazendo É a mesma coisa Vamos supor Que você compre Uma loja Com os produtos dentro Tá Você compra uma loja Que tem um monte De produto lá Já tudo cadastrado Você vai receber a loja Você vai parar Na frente dela Você vai falar E agora O que que eu vou fazer Tipo assim Tá A loja tá aqui E aí O que eu faço com ela Vou divulgar pra quem Como O que que eu vou fazer Você vai ficar Completamente perdido Tá bom Estudem gente Estudem Estudem muito E a gente tem aqui ó Ups Tô abrindo aqui O estudo de praia A gente tem No nosso canal Do youtube Vários vídeos Tá bom Que a gente Faz Praticamente Toda semana A gente coloca vídeo Ensinando vocês Sobre esse processo Tá Como eu coloquei aqui Não vou deixar de Sempre falo Sempre trago Um fornecedor novo E tô trazendo aqui Hoje um atacadão Dos cosméticos Eles trabalham Com dropshipping Muita gente Perguntando Sobre Quer trabalhar Com produto Coisas Isso aqui Cosméticos Vende muito E olha a quantidade De coisas Que eles tem aqui Essa loja aqui É imensa Tá É imensa E eles trabalham Com dropshipping Tá Aqui ó Eles trabalham Com dropshipping Aqui tá Todos os produtos Ó Tem produto Tem mais de 320 produtos Pra você trabalhar Tá bom É Dá uma olhada com eles Porque eu acho Que eles trabalham Também É Com mercado livre Shopee Tá bom Shopee Eu vou falar uma coisa Não Cara Não adianta Porque o preço deles É empatível Mas no mercado livre Você consegue trabalhar Com uma loja De preço boa Rafael Como que eu faço Pra trabalhar Quer trabalhar com a Shopee Com dropshipping Acha um fornecedor Na sua cidade Do seu lado E faça algo Que não tenha Muita concorrência Na Shopee Você fala o seguinte Eu vou divulgar Teus produtos O que eu vender Você despacha Pra mim O cara vai gostar O cara quer vender Melhor forne Você vender Na Shopee É dessa forma Tá Com fornecedores Locais Da sua cidade Com produtos Que tem pouca concorrência Não vai querer Trabalhar com dropshipping Na Shopee Um smartwatch Que você não vai conseguir vender Porque o smartwatch Do cara atrás Da China 50 mil peças Vende a 10 reais Um smartwatch Não sei como Que eles fazem isso Você não consegue Bater de frente Ali Tá bom E eu já mostrei Aqui no canal Que o pessoal Tem lojas faturando Milhões De dropshipping Faturando milhões Muitas não é alguma São muitas lojas Que faturam muito alto Com dropshipping Tá bom Então eu trouxe mais aqui Um fornecedor pra vocês E o que eu queria falar Era realmente Sobre essa questão Que muita gente Vem me perguntar Gente Rafael A loja virtual Você entrega Com os produtos Cadastrados Cara Isso daí parece Até um pouco De preguiça Pô Se você tem uma loja Se você não quer nem Cadastrar os produtos Nela Você entendeu Outra coisa Os produtos Já vai estar Tudo cadastrado Você não vai nem saber Cadastrar um produto novo Você vai ficar Tudo perdido lá Tá bom Inclusive na loja Que a gente entrega Gratuita Que é essa loja virtual Aqui Tem 15 Quando você recebe O e-mail da sua loja Você recebe 15 aulas Ensinando você Mexer na sua loja Inteira Você aprender A mexer na sua loja Que é o principal Tá bom Você tem que saber É a mesma coisa Se tem uma ferrada Você tem que saber Dirigir essa ferrada Se tem uma loja Você tem que saber Tocar a sua loja Tá bom Então esse vídeo Foi bem rápido Quer dizer Rápido não foi Foi bem longo Mas Tá sem edição Sem nada Tá bom E o que eu peço É o seu like Aqui no vídeo Então já deixe o seu like Pra ajudar o seu vídeo Pra ajudar o canal Coloca nos comentários O que você achou Desse vídeo aqui Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau